Olá pessoal você sabe que flor esta você pode achar parecida com antúrio ou até mesmo com copo de leite mas não é não não é nenhuma dessas não esta flor é a flor de taioba a taioba que é uma verdejosa alimentícia e que também segundo a medicina alternativa serve para combater até mesmo a anemia tá vendo é a taioba e aqui está a sua flor muito parecida com antúrio ok tchau até o próximo vídeo se deus quiser um abraço para todos vocês